O autoconhecimento é uma das bases da inteligência emocional e fonte importante da saúde mental. A nossa convidada no Mulheres de Minas, Ana Lucchini, traçou uma jornada em busca de autoconhecimento. Hoje ela é terapeuta e mentora especialista no atendimento de mulheres. A Ana desenvolveu um método para ajudar outras mulheres a se sentirem realizadas no trabalho e na vida. E o nosso bate-papo vai ao ar no próximo sábado, a partir das 9h15 da manhã, não é Ana? Isso, aqui na TV Alterosa, espero vocês.